Fala H.O. Leora Alô Salve galera Como que cês estão Então segura a possessão Yeee Eita peixe Olha 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 meu O dezinho já cantou Proto e tem vaga Caraca mano Eu não A agulha vai ficar louco irmão Vai ficar louco irmão Epa epa E olha lá A agulha 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 Tchau. 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 Não posso cometer... Tchau. 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 É do pai, irmão. É do pai. Respeita, daida. Tchau. 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 E aí, boa noite, Raf. Tranquilo. Vamos ver. É a segunda do dia, ó. Acho isso aí. Segunda godinha do dia é do pai, né? Tá ligado? Não tem live ainda. Eita, pega, 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 pega. Tchau. 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 Um... Perdeu noção do perigo E aí Valeu, Clay Tamo junto Menor perdeu noção do perigo, tropa É brincadeira, hein Fiquei apanhar na live Aí, aí, não, 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 sai, 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 ônete Engraçado Fala aí, fala aí, galera E Thiago Tamo junto, meu amigo Nostalgia pura, né Fala tudo Coisa boa demais Tchau Juntar 3k hoje, tropa Vamos ver se eu consigo Olha o pai, consegue Olha o pai Tchau 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 O que é isso? Pena que meu PC não roda mais, não roda não mano, pior que tipo ele é bem levinho o tank online né, vale a pena cara. Grava muito? Ah então... Obrigado meu. Obrigado. 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 bebida, bebida, bebida cadê o menor? vivei não ultima vai foda irmão é, tá gol de 2x hein mano, tá com o gol de 2x hein mano, tá com o gol de 2x jogou, jogou um camp mano, qual camp? eu também assisto o Pio há tempão, Pio era meu parceiro aí do tanque tá gol de 2x, fundo 1.5 mais né e acho que o desconto é 25% né é isso essas são as novidades olha, deixa o likezão todo mundo que tá assistindo ó 1, 2, 3 like agora compartilha no Facebook, compartilha com seus amigos aí deixa a live aberta não sai da live não faz essa moral aí pra nós, tamo junto ó est transformative ó 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 Ah, esse MyTanks é bem leve, hein? Aqui é M1, M2, M3, não é aquele negócio de MK não sei o quantos, aqui é aquele normal mesmo, M1, M2, M3. Não tem melhoria, não tem nada. As armas, pô, as armas aqui tão boas são a... É bem leve, mano. Mas eu acho que o tank lá é normal ainda é mais leve. Esse aqui crasha um pouco. Entendeu? Entendeu? Deixa aquele like, compartilha a live aí, manda pros amigos, galera. Manda no Facebook, Whatsapp. Pode ser? Ajuda aí o Will aí, pô. Tô tentando voltar com o jogo, ressuscitar aí. Tá sem público, né? Mas vamos nessa. A gente não pode parar, né, tropa? Não pode desistir. E aí, peguei de novo. Tá ligado que o pai tá um, tá ligado que o pai tá um. Duas. Tá na live aí pra vocês, galera. Pra vocês, hein? Pra vocês aí, TNT. Essa coisa de MK ficou, não entendi nada, hein? Era gold, mano. Dropou ali, sai do chão. Valeu, galera. Tamo junto. Aí, ó. Pra vocês, pra galera da live aí. Deixa o likezão, hein? E aí 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 fez vou dizer hoje missão logo logo vai ser completado aí a partir daqui me deu sorte em o para aí o para não olá falei galera não pode não deu deu o sinal sendo viu o sinal não da verdade lembra do panda lembro fazer lá que se sobe né é isso aí o pessoal não joga mais tempo que o jogo não vai dizer aí pô mãe pô mano é isso aí mesmo que ele gosta do jogo tá online né a ideia boa o jogo é bom falar a minha vida que eu fiz aí se infelizmente para o jogo a equipe lá né funk aquela equipe meu deus e merece aquilo vamos falar a verdade equipe muito ruim cara é bom nem ficar falando é que então vou falar da próxima na nossa aqui mesmo fazer nossa live peço todo mundo para compartilhar live com os amigos a ajuda demais a gente fala vocês acham ajuda mas ajuda muito velho eu quando vocês compartilhar lá e com os amigos tá ligado só que tipo tem que ser os amigos que gosta de tanque online os seus amigos antigas a equipe é ruim mano eu vi texta na live e também tamo junto e aí eu trago de outra vou de outra vou jogar galera e pode falar mal não tem ninguém do velho lá dentro mais carinha não comprar o tanque online o fiozinho tentou comprar não conseguiu eu acho que agora vai na rampa mano dá muito tempo sem cair na eu quero ver no e ela foi feio e foi lá no túnel não tô no e quando de novo deixa o like são fortalece compartilhe muito importante para gente voltar com tudo aí galera eu tô me esforçando para trazer conteúdo para vocês óbvio hora vai ter lá em vizinho com eu tô tomando pardal aí novidade Zinha boa vou criar o túnel Vitex e não caiu no túnel não oi 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 e aí oi 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 em cima não foi não leman olha aí eu sou já estou comigo e poucos galera imagina tipo dizendo o piozinho que ele já tentou comprar o tanque online né vizinho da live que ele falou e a tentei comprar o tanque não sei o que antes ele comprasse o tanque ele deixar igual tá no 2017 2018 2018 até ir mas depois ficou uma doideira é maluca né doido mesmo pra mim é melhor porque 2015 eu gosto pode poder até ter um negócio de upgrade pode até ter isso e ver se o chão é liberado do caixinha de cristal amigos 2014 era top também gostava mas vamos ver qual é que é né olha esteja que o pôr de 5 quadrados para isso galera eu compartilha aí deixa o like fortalece a live aí meu entendeu a gente tá voltando com tudo se quiser vai dar certo novamente né o xp galera vai sair um videozinho amanhã para vocês certo é meio-dia vai ser um videozinho para vocês dizendo se vale a pena esse kit aqui só pela experiência que eu já tô aqui ó 20 minutinhos de batalha vamos ver é rubi rubi ela tava quando as coisas demorar para cair então aqui até que demora aí você diz demorar tipo do altão ou você diz tipo depois do drop demorar eu acho que eu gostava quando ela demorava do altão assim caíma a nossa na mídia e aí é isso aí mateus galera eu acho que vai dar rubi quem vai provar rubi eles vão ver daqui a pouco 12 minutinhos acha vai vai dropar vai dropar vai dropar ó deu gol de que vocês viram sirene meu peça dropando e coisa boa e ali eu morei muito e aí o clipe vou pegou duas pegou dos e por aí tá em chamas em o clipe de mesa cripti matou acho travando muito nada coisa travando e os cristais em e aí e aí aí é rubi é quatro K e aí Mano, agora vem aqui. E aí, parei, vou ver que não. Cadê, irmão? Vai. Apareceu o nome, nem vi. Frenzy. 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 Então, assume esse B.O. Aí, eu falei. O time meio, eu acho que o cara matou o time meio. Segura. Olha só. Galera, é bom quando tem um mamute no seu time, você tá desvio, você ganha muita vida, você com muita experiência. e para esse chamas é chato em e ao do que são de mamute o ladrão e ela tá enjoado as você pode me fazer eu não vou apagar é o que a gente sabe e se você pode me dar nữa Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Pro menos uma vez eu não vou conseguir pegar minha Minha frizz antes de 9 horas Toda linha do pai não tá doendo não menino Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau. 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 E aí 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 I'll run, I'll hide Darkness always clouds my mind And I'll look behind It's moving closer every time I can't pretend That I have a strong defense But it's darkness If you're your friend You look at me in the end Until you're not the end You look at me in the end You look at me in the end At the end Can you feel It wrapped around your soul With no control You can't breathe When you're drowning underwater There's so much water I can't pretend That I have a strong defense Because darkness You look at me in the end You look at me in the end At the end I can't feel I can't feel I can't dwell You look at me in the end You look at me in the end And it's behöver I can't feel You look at me in the end You look at me I know what it tastes like You look at me in the end Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto